O que é o Clenewars? Essas novas escondidas que já foram descobertas aí pela malta que faz data mining e que já meteu no Reddit. Também já surgiram aí outras pequenas opçõezinhas. Por exemplo, a opção de ter sempre o mute por completo nos jogos, assim que vocês queiram calar os nossos adversários. Está pré-metido logo o mute. A mesma coisa no 2x2. Agora dá para ter sempre visível o deck do nosso companheiro que está a jogar na nossa equipa. Dá para ficar sempre visível. E os emmodes. Os emmodes que os outros jogadores podem fazer quando estão a assistir às nossas batalhas. É muito divertido ter 4, 5 ou 6 pessoas a assistir à vossa batalha e toda a gente a fazer emotezinhos ali do lado. Está muito giro. Bom, mas antes de saltarmos aqui para as novidades todas. Sim, eu que finalmente cheguei a nível 12. Finalmente cheguei a nível 12. Porque evoluí o meu corredor para nível máximo. Essa é a minha primeira carta a nível máximo. E com isso consegui chegar ao nível 12. Já o tropecei e fez aqui onde estava. Onde dei aquela grande rage no último vídeo. Já estou com 4.458. Já estive mais alto. Estive quase a chegar ali à Liga 3. Estava com... Consegui fazer 4.577. Mas ainda temos alguns dias até acabar a temporada. 11 dias. Portanto, eu acredito que vou lá conseguir chegar. Vai dar alguma luta, mas eu vou lá conseguir chegar. E vejam só. Para terminar este vídeo em grande. Vamos ter aqui uma abertura de um baú do Rei Lendário das Missões. Oh yeah! Já está aqui à espera de ser aberto. E no final do vídeo vamos abrir este baú. Se é a primeira vez que vocês estão a passar por cá. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Carreguem no sininho para ativarem as notificações de todos os próximos vídeos. E também deixem aquele like para ajudar o canal a crescer. Bora lá abrir só aqui já. Este baú da croa só para começar o vídeo. 664 de ouro. 2 gemas. 38 barris de esqueletos. 40 bárbaros. 9 mini pecas. E um golem. Ok. Não foi mal de todo. E chegámos então finalmente aqui à guerra dos clãs. Eu dei um pulinho agora até à minha conta secundária para poder fazer aqui as missões com vocês. Porque na minha conta principal foi logo a primeira coisa que eu fiz de manhã quando acordei. Foi logo vir aqui à guerra dos clãs e ver como é que funcionava, como é que não funcionava. E descobri que isto está a ser uma cena muito fixe. Toda a gente está a tentar jogar e a fazer aqui as missões o mais rápido possível. Aqui na minha conta secundária. E portanto ainda não fiz nenhuma missão. Como vocês podem ver temos aqui esta espadinha e o 3. Suas batalhas restantes do dia da coleta. O dia da coleta é o primeiro dia da batalha do clã. Onde temos que fazer 3 batalhas. Quer a gente ganha, quer a gente perca. Vamos ganhar cartas. E essas cartas vão aqui para as cartas do clã. Se toda a gente fizer as suas 3 batalhas. O clã consegue pelo menos ter as cartas mais ou menos a nível de torneio. Mais ou menos a nível de torneio. Podemos ver aqui neste clã da minha conta secundária. Já temos aqui algumas cartas lendárias desbloqueadas. Aqui o Mago de Gelo, o Lenhador, o Mago Elétrico, o Tronco, o Mineiro. E temos aqui uma série de outras cartas também que já estão desbloqueadas. No final, aí está. Mais alguém a ganhar cartas aqui também para as cartas do clã. No final depois o clã pode discutir então qual é o melhor deck a utilizar aqui em baixo na Arena. Aqui na Arena, vocês se carregarem aqui, podem ver. Aqui a Liga de Bronze é a primeira. E a Liga de Bronze tem aqui como recompensa da Liga estes baús. O que é que estes baús têm? Logo aqui o melhor dele. Galho Baú da Guerra Fria no final de cada temporada da guerra. Quanto melhor for a posição durante a temporada, melhor o baú. Aqui em primeiro lugar temos um baú que dá 1890 de ouro. 270 cartas. Contém pelo menos 6 épicas. 54 raras. E tem uma chance de 1 em 10 de ter uma lendária. E isto é só na Liga de Bronze. Porque depois por aqui fora temos ainda a Liga de Prata, a Liga de Ouro, a Liga Lendária. E vejam bem a Liga Lendária pessoal. Aqui nas recompensas, por exemplo, o primeiro prémio da Liga Lendária dá garantida uma carta lendária. Aqui o segundo prémio dá uma chance de 1 em 2. Ou seja, é 50%. Os prémios vão melhorando muito à medida que as ligas vão passando. E nós vamos acumulando pontos com o nosso clã. Vamos subindo de ligas. Portanto, vai ser muito mais fixe estas recompensas do que era o simples baú do clã. Aí, sem dúvida que a Supercell tinha razão com isso. Vamos só espreitar aqui as regras da Liga de Bronze. Que é onde toda a gente está a começar agora neste momento. Você usará o seu próprio nível de Rei se ele estiver abaixo de nível 9. Ou seja, é tipo regras de torneio. Baús de cartas de clã ficam melhores de acordo com a sua Liga de Clã. E Arena? Quando mais avançada a sua Arena for, mais cartas do clã você poderá ganhar. Pronto, ok, é isso. Depois tem aqui os baús em baixo que nós já estivemos ali a espreitar. E agora que vocês já perceberam aqui como é que funciona a cena da Liga. Vamos tentar aqui saltar para umas batalhas que estejam disponíveis. Vamos tentar fazer aqui então a missão do 2 para 2. Que deck é que eu vou usar? É, depois já com este. Depois já com este. É para experimentar. Bora lá. Se bem que este deck não é um deck muito próprio de elixir 2 para 2. Bora lá. Temos já que controla em P.E.O. Vamos começar por largar um barril de goblins. Ok, vem ali uns morcegos. Vamos fazer isto. Largamos aqui o Cavaleiro. Vamos fazer isto assim. Ok, temos ali o Dragão Infernal. Ao menos o Dragão Infernal focou-se no balão. Opa, isto aqui está problemático. Ok, a princesa. Será que ainda salva ali o Dragão Infernal? Vai, Corredor. Nice. Muito bom, muito bom. A princesa ficou viva. A princesa ficou viva ali naquela jogada. Ok, morreu a seguir. Mas não faz mal. Vamos largar outra princesa. Ok, agora vamos fazer assim. Com o nosso Cavaleiro aqui. Nice. Não era isto que eu queria, mas pronto. Eu queria que o Lainhador fosse a correr ali atrás do nosso corredor. Não foi isso que aconteceu. Largamos setas. Portanto, acho que vamos conseguir mandar as duas tores abaixo. Nice. Nice, nice, nice. Aquela ainda não foi, mas vai a seguir. Ok, vamos fazer assim e assim. Dragão Infernal para o balão. Dragão Infernal focou-se no Lainhador, o que é um bocado chato. Mas temos ali o nosso Dragão Infernal já colado. Vamos mandar aqui umas flechas também. Vale a pena? Vale, pois. Vale, pois. Vamos fazer pressão. Vamos fazer pressão. Vamos jogar ali uma princesa daquele lado. Continuar a fazer pressão. Boa! Nice. Apanhámos as arqueiras, apanhámos a do corredor, o Lainhador. O nosso corredor chegou à torre e vamos fazer isto. Bom jogo. Nem era preciso o Rocket. Nem era preciso o Rocket. Uh! Acho que eu estou desejado. Portanto, ganhámos o baú de cartas aqui para o clã. 129 bombardeiros. Nice. 8 magos. A animação está agueda fixe. Está agueda fluida. 20 corredores. Olha, ganhámos uma lendária. Ganhámos uma lendária para o clã. Muito fixe. Yeah! 2 Perícias das Trevas. O que é que será? Fantasma Real. Ainda não tínhamos. Ainda não tínhamos. Muito perreiro. Muito perreiro. Ok. Então vamos fazer o próximo. Temos aqui... Oh! Este é fixe. Este é muito fixe também. Deathmatch. Sudden Deathmatch. Bora lá. Vamos jogar contra o Lorenzama. Boa sorte. Vamos jogar aqui isto. Ok, mano. Vamos já fazer isto. Vamos dar aqui o Golem. Vamos limpar aqui o Golem. Está tranquilo. Ele agora vai passar duas vezes sem meter novamente o Golem. Ok. Vamos assim. Vamos assim novamente. E vamos assim. E vamos fazer isto. E acho que está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Pau! O Lorenzama desistiu. Desistiu. Bom jogo. E vamos ganhar mais um baú de catas para o clã. Oh yeah! Vamos lá ver o que é que vem desta vez. 46 morcegos. 83 bombardeiros. 9 máquinas voadoras. Porra! 19 mosqueteiras. E 3 bebés dragões. Acho que o nosso bebé dragão acabou de subir de nível. Não? Ficou a faltar ali alguma coisa. Eu subi de nível. Bom. Temos mais uma para fazer. O que é que vamos fazer? 2 para 2. Este é elixir vezes 2. Desafio da estratégia. Bora tentar fazer um desafio da estratégia aqui então no clã. Toro de bombas ou barril de esqueletos? Eu vou levar a torro de bombas. Torro de bombas é aquela defesa. Mago elétrico ou mosqueteira? Acho que o mago elétrico vai ser bom caso a gente precise de cair em cima dos esqueletos. Serves ou goblins? Vou escolher os goblins. Vou escolher os goblins. Corredor. Ok. Corredor ou gigante real. Bom. Temos a torro de bombas para defender o gigante real. Portanto. E temos o corredor. Deixa lá ver o que é que a gente consegue fazer disto. Temos o relâmpago e o espelho. Ele deu-nos o espelho. O espelho é péssimo neste tipo de desafios. Ok. Ok. Vamos lá então jogar. Boa sorte. Uau. Eu vejo ali com o gigante real. Vou fazer isto. Hum. Princesa. Não vou gastar um lightning para dar cabo de uma princesa. Não posso. Vamos fazer assim. E assim. Tem ali... Nada. Vou largar aqui um corredor. É o melhor que eu posso fazer neste momento. Ele não vai fazer nada aqui. Vamos largar os espíritos de fogo agora. Com um bocadinho de sorte apanhamos o gigante e a princesa. Nice. Nice. Portanto nós temos o gigante também. Nós temos o gigante e temos o lightning. Acho que não é mal pensado a gente fazer um push do gigante. Vamos lá experimentar. Bora lá de gigante. E vamos usar o mag eléctrico. Temos double. Podemos fazer isto. Podíamos usar dois gigantes. Podíamos usar dois gigantes. Não. Largar o mag eléctrico. Ok. Vamos preparar o nosso relâmpago. Não tem os goblins primeiro. Vai goblins. Ele não vai fazer nada. Parece que ele não vai fazer nada pessoal. Por isso vamos fazer isto. Muito rápido. Acho que ele desistiu. Acho que ele desistiu. Está-se vai. Bom jogo. Boa sorte. Thumbs up. Está feito. Temos dois corredores. Um gigante. Foi cómic. Ok. Três vitórias. Conseguimos três vitórias. Portanto conseguimos o máximo de cartas. que poderíamos conseguir para o clã. Vamos lá ver o que é que vem neste baú deste clã. Trinta e nove bombardeiros. Noventa morcegos. Doze mosqueteiras. Dez-seis máquinas voadoras. E três bebê dragões. Agora sim o nosso bebê dragão subiu de nível. Que nice. Já só faltam aqui cinco cartas. Cinco cartas para completarmos a coleção do nosso clã. Portanto. Está fixe. Amanhã. Amanhã. Sim. Amanhã. Exatamente. Tempo que falta para a guerra do clã. Começa amanhã. Então amanhã vai começar as batalhas cá em baixo. Vai haver fight a sério. E conquistar troféus para o clã. Bom. E agora vamos falar então um pouco sobre as cartas novas que surgiram aí. Que o pessoal fez de alta mining. Encontrou. E postou no Reddit. As primeiras que apareceu foi um golem de lava. Parece que ser um golem de fogo. Por assim dizer. Não sabemos bem como é que a carta vai funcionar. Temos algumas imagens dela. Será que vai ser um golem exatamente igual ao golem de gelo só que de fogo com efeito diferente. Será que ele vai ter algum tipo de animação por exemplo em que vai rebolar e depois desaparece a bola de lava e aparece um golem. Não sabemos exatamente como é que é. O que é que vocês acham? Escrevam aqui qualquer coisa por baixo na caixa de comentários. Outra carta que apareceu também são estes patifes por assim dizer. São os Rascals. Acho que é os Rascals. Eles são um grupo de 3 unidades. Em princípio é um principal que é tipo um género de um tanque. Mais ou menos um knight. Depois tem um género de duas arqueiras atrás dele. Que ao que parece tem umas fisgas. E dispara um tipo de pastilha elástica. Portanto é capaz de ser assim uma carta de tipo mini exército. Não sei bem como é que vai funcionar. Mas também já foram adicionadas imagens da carta em si dos bonecos na arena. Como vocês podem ver aqui ao lado. E tudo dá a entender que de facto então é um mini exército. Com um tanque e duas mini arqueiras atrás delas. Vamos ver como é que será a interação desta carta. Expliquem-me também o que é que vocês acham desta carta aqui nos comentários por baixo. Se acham que pode ser fixe ou não. Estamos ansiosos por ver mais uma carta. A seguir temos então a arqueira de gelo. Ao que parece vai haver uma nova arqueira no jogo. Só que ela em vez de ter um arco e flecha. Ela tem uma crossbow. Uma besta. E ao que parece as setas que saem. As flechas que saem da besta são de gelo. Porque elas parecem ser azuis. Ela provavelmente será uma arqueira só. Que vai atacar um alvo. Tudo indica que ela possa vir a congelar o alvo. Ou pelo menos torná-lo mais lento. Um bocado como o Ice Wizard faz. Só que talvez sem o splash damage. Acho que é capaz de ser isso. Tudo indica nessa direção pessoal. O que é que vocês acham desta carta nova também. Digam-me qualquer coisa também aqui por baixo nos comentários. E por fim temos as duas cartas que podem ser as heróicas. Temos o Rei Bárbaro. E temos a Rainha Arqueira. Não sabemos bem ao certo ainda como é que estas cartas vão funcionar também. Mas tudo parece que elas vão ter poderes. Tudo dá indicação de que elas venham a ter poderes também. Ou auras. Ou algum tipo de habilidade heróica. Que possam atribuir depois benefício às vossas tropas na arena. Deixo-vos aqui também com algumas imagens delas também. Digam-me o que é que vocês acham também destas cartas. O que é que podemos esperar das cartas heróicas. Escrevam aí por baixo na caixa de comentários. Estamos agora praticamente a chegar ao fim do episódio de hoje. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e que se tenham divertido. Não vamos embora sem abrir aqui o baú do Rei Lendário. Mais uma vez obrigado por terem passado por cá. Não se esqueçam de deixar aquele like e de subscrever o canal para ajudar o canal a crescer. Descarreguem aí no sininho também. Não se esqueçam para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Bora lá então abrir aqui o baú do Rei Lendário. Aqui vamos nós. 4.200 de ouro. Ok. Eu já tenho o corredor a nível máximo. Portanto acho que vou ter que escolher aqui a Torre do Inferno. Porque tenho o corredor a nível máximo e não vou estar a escolher com o relógio. Não é? Ok. P.E.K.K.A. Claro. Bebe a Dragon ou P.E.K.K.A. Vou escolher a P.E.K.K.A. Minha P.E.K.K.A. já está quase ali a 50% do nível máximo. Hum. Arqueiras ou Goblins. Eu com estas acho que vou com as Arqueiras. Porque tenho a dar de pensar umas variações para o meu deck com as Arqueiras. Aqui temos o Barril de Bárbaros ou Executor. Eu acho que vou escolher o Barril de Bárbaros porque ainda não evolui para nível de Torneio. Portanto dá jeito. Portanto aqui temos o Coletor de Elixir ou o Ariete de Batalha. Hum. Acho que é um bocado indiferente para mim. É um bocado indiferente. Vou escolher o Coletor de Elixir. É um bocado indiferente. É mesmo isso. Temos a Lendária no fim como é óbvio. Temos aqui o Veneno ou temos o Barril de Goblins. Eu utilizo o Veneno no meu deck principal. Vou escolher o Veneno. E agora vamos lá ver qual é a Lendária. Quer um Mago Elétrico? Quer um Mago Elétrico? Não temos. O Sparky está sempre aqui em todo lado. A sério. O Sparky está sempre em todo lado. Eu acho que tem Princesa. Eu acho que tem Princesa. Já. Princesa. Ao menos já dá para não ter a minha Princesa a nível 2. Está feito. Está feito. Deixem-me só coletar isto. O 108. O meu gigantezinho. E isto. E pronto. E pronto. Mais uma vez. Muito obrigado pessoal. Por terem assistido ao vídeo até aqui. E como sempre. Fiquem bem. E até à próxima. Yeah! E aí E aí